Pessoal família, quanto pendão aí, eu vou colher pendões agora, vou levar pra eles, olha o tanto aí Salve família, tudo bem com vocês? Tia Eduardo Azão, Papacapim, com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje família, a gente vai falar sobre a alimentação desse carinha aqui, beleza? Rapaziada, nós estamos tendo um resultado extremo com esse passarinho aqui Ele chegou em casa família, parado, esse passarinho aqui não cantava nem direito Hoje esse passarinho já tá até brigando, graças a Deus, na nossa mão aí Pra quem apoia meus manejos aí, pra quem me apoia aqui no canal sabe Rapaziada, eu tô muito feliz de coração mesmo, muito agradecido a todos vocês aí Porque é por vocês que ainda tá esse canal de pé Como vocês sabem, eu perdi mais uma blue, então assim, isso não me fez desistir por nada E eu tô aqui batalhando, tô fazendo o que posso Sempre tendo um tempinho aqui pra postar um conteúdo top pra vocês aqui Então assim, eu tô me esforçando bastante pra eu estar trazendo um melhor conteúdo pra vocês Entendeu família? Sei que não é um dos melhores, mas eu tô me esforçando pra estar trazendo um conteúdo melhor pra vocês E você estar tendo na árvore de vocês um desenvolvimento melhor, entendeu família? De uma forma eu tô tentando ajudar todos vocês aí Então rapaziada, se você caiu aqui de paraquedas no canal, seja muito bem-vindo Aqui é o canal de dicas e manejos de ação em campeazes Família, obrigado de coração a todos vocês que já faz parte aqui da nossa família Que Deus abençoe a todos vocês de coração Rapaziada, eu quero agradecer de coração mesmo a toda rapaziada que representa com like Porque o YouTube, família, tá chato Não tá notificando vocês, infelizmente Não tá notificando vocês Aquela notificação que aparece do nosso vídeo aí Não tá aparecendo mais na barra de notificações do celular de vocês Porque vocês não tão deixando um like E também não tão ativando o sininho de notificações Então a partir do momento que você se inscreve Aparece aquele sininho lá Você tem que clicar no sininho Pra você apertar ele em todos Que ali você vai receber todas as notificações de vídeos futuros aqui, beleza? Então vamos lá rapaziada Vamos começar aqui sobre a mistura de cimento Rapaziada, eu não ganho nada com isso aqui Nada disso eu ganho nada, beleza? Então assim, isso aqui eu tô passando pra vocês Porque eu sempre obtive sucesso nas minhas árvores aqui, beleza? Tanto na alimentação dos meus azulões, do meu coleira, do meu papacapa Vamos começar aqui família pela mistura de cimento Vocês veem aqui que tem selecto e tem renda das árvores Não tô ganhando nada com isso Apenas gosto do produto e sempre obtive sucesso aqui, beleza? Vamos lá Rapaziada, você vai servir ela dessa forma aqui Pra você também ter sucesso de como você servir, beleza? É uma alimentação muito top Mas também se você servir ela da maneira errada Possa ser que ela se torne uma alimentação ruim pra sua árvore, beleza? E como é que você vai fornecer? Rapaziada, vejam bem Como é que vocês vão fornecer? Vocês vão fornecer meio potinho pra as de vocês se alimentar e consumir esse alimento pra não perder o gosto, perder o cheiro E também tá acumulando gotículos quando você vem aqui e assopra Então isso acumula gotículos até levar fungos até pra semente que pode ser causando uma doença na sua ave Terra aqui Então isso tudo possa ser uma boa alimentação Mesmo você tá fornecendo uma boa alimentação aqui Mas se você não servir da maneira correta vai ser uma boa alimentação da mesma forma, beleza? Vamos lá começar pela outra mistura de cimento É uma mistura de cimento que você pode servir ela separada e também pode servir ela toda misturada Pô, Tia, eu não tenho uma mistura de cimento aqui, não tem isso na minha cidade Então você vai comprar tudo separado 200g de alpiste, 100g de pais coloridos, 100g de pais, 100g de cenha, 100g de mileto Se você tiver de falso acesso, perila aqui tá numa falta, família, demais a perila e o pais português Mas sempre aplico esse também nessa mistura de cimento Sempre a quantidade maior vai ser o alpiste, beleza? Olha como é que tá o golado, tá? Como daquele jeito, né família? Então assim, ó Beleza? Então vai fornecer isso Fornece Sempre a quantidade maior vai ser o alpiste Mas também tem como você fornecer e tá mudando também Você vai deixar fornecer ali aquela alimentação Mas também você vai tá fornecendo Dias diferentes com essa alimentação Fonte de cálcio, família Não pode faltar na galera do seu golinho aí, beleza? Pô, Tia, mas é muito difícil, família Eu já fiz um vídeo no canal Falando como vocês fazem uma fonte de cálcio Por espaço de vocês, natural Com casca de ovo Beleza? Então assim É a maior facilidade que vocês vão ter um cálcio na sua casa aí Todo dia você tem cálcio em casa Entendeu, rapaziada? Vai com o melhor que você tem Se você não tem isso aqui Vai lá, coloca uma casquinha de ovo Tritura ela Higieniza ela bem, bem mesmo E vai lá e fornece pra suave aí, beleza? Aqui, rapaziada Eu tenho grito mineral Deixa eu ajeitar aqui, vamos? Aqui eu tenho grito mineral Aqui eu tenho farinha de ostro Aqui eu tenho Isso aqui é o ostro de sida, beleza? E aqui eu tenho areia para pássaro Para digestão Para pássaro Pô, Tia, mas isso é muito difícil Na minha cidade Não tem Não tem problema Pega a terra do chão, beleza? Higieniza ela Lava ela Depois coloca no sol Para secar E fornece da mesma maneira Beleza? Eu forneço também Isso natural Para as minhas aves, beleza? Vamos lá O bichinho está ali, família Já está pedindo aqui os alimentos Está vendo? Daqui a pouco Vamos dar um trato nele Então assim, família Canjiquinha também Não deixa faltar Na alimentação dos meus golinhos Beleza? Ó, canjiquinha Não deixa faltar É rico em vitamina E Vamos partir agora, família Para farinhada Muda de penas Como é que eu uso Essa farinhada Ela é rico em proteínas Porque ela é uma farinhada de ovo Beleza? Então assim, rapaziada Como é que eu uso Na muda de penas Eu forneço Uma vez por semana Na muda Beleza? Para a ave Ela fica muito tempo Paradinha ali, família Então se você fornecer Muita alimentação Tudo de uma vez só É alimentação que pega em gordo Então a ave Ela vai demorar mais um pouquinho Para se aprontar Quando ela sair de muda Porque ela vai estar Um pouquinho gorda A gente vai estar Colocando no voador Vai estar Desengordando ela Mas faz o manejo Dessa maneira Que eu vou explicar Para vocês aqui Uma vez por semana Após muda Eu vou lá Já pulo para três Vezes por semana Temporada Que é a época Temporada do passo Está pronto Está cantando demais O passo vai estar Se movimentando mais Vou estar passeando com ele O passo vai estar Se movimentando Vai estar brigando Todos os dias Beleza? Show de bola Vamos lá, família Como a gente fornecer Esses alimentos aqui Vamos lá, família Que eu vou fornecer aqui O pepino Vamos fornecer O giló No domingo Vamos pular Lá para terça-feira Vamos fornecer O machixe Vamos fornecer O chuchu Isso aqui é muito bom Para muda de penas Se você puder fornecer Agora na muda Forneça O machixe E forneça O chuchu Vamos lá, Tia Como é que eu vou fornecer A laranja E a maçã Nunca forneça Os dois juntos Porque Esses carinhas aqui Um tem uma quantidade De açúcar Então não forneça Todos esses dois carinhas Forneça separados Se você forneça Só um dia Forneça só Esse aqui A laranja Vai fornecer Só um dia Forneça só Isso aqui Só a maçã E assim você vai ter Resultado 100% Na sua alimentação Tanto do seu golinha Como do seu bigodinho Beleza? Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Que Deus abençoe A vida de cada um Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Quanto pendão Eu vou colher pendões agora Vou levar pra eles Olha o tanto Que pendão demais Rapaziada Eu costumo colher E puxar tudo Dessa maneira aqui Pra não perder O pendão Entendeu? Porque quando eu vim De outra vez Eu vou achar pendão De novo Porque cresce ligito Quando você tira Só o talo Tá vendo rapaziada? E dessa maneira Quando eu voltar aqui De novo Eu vou encontrar O pendão De novo Tranquilinho Já ligou O pendão Demais Demais É isso aí Rapaziada Vamos fazer Galera Rapaziada Eu vim aqui Do meu lado Amor A